Ultimamente eu te vejo estranho E eu aqui não entendendo nada E o coração amor não te perdoa Só chorar, só chorar Me diz porquê Andares muito estranho Não é de costumar te ver assim Me diz porquê Já não olhas para mim Vem no fundo dos meus olhos Tô sofrendo muito Coração tá todo Baby lá no fundo Coração tá todo Tô sofrendo muito Coração tá todo Baby lá no fundo Coração tá todo Nem mesmo eu tô entendendo Ultimamente eu ando estranho Meu coração está sofrendo Coração tá todo Coração tá todo Coração tá todo Coração tá todo Baby lá no fundo Coração tá todo Baby estou sofrendo Coração tá todo Baby lá no fundo Coração tá todo 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 Coração tá todo